Não, não. Sapo cego. Sapo? Sapo? Cego. Cego. É ele. Eu acho que é isso. É um bairro que você não pode ver. Um fio. Fio. Isso é uma boa palavra? Sapo cego. Forte. Sapo cego. Sapo cego. É um bom termo. É como o seu nome de nome. Apelido. É. Dois para o bombear nosso ainda tem o da Guarita ali da base, o NQZ. O Lux vai virar. E o homem que pode surpreender. Cameraman joga no Cauês, velho. Cauês é o cara aí que pode surpreender aí. Ó. Nossa. Não surpreendeu. E o nosso vídeo. Que tipo de fio é isso? É. Você ouviu? A ouviu? No. Mas, não. Ilha ouviu? 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 Vitor. 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 Mais CT, né? Nossa, dá pra ver nada. Ó, ó. Fá aqui. Caramba. Vai dar certo isso? Fá aqui. Caramba. Grafite. Oi. Eita, eita. Nossa. Caraca. Nossa. Caramba. Ai, Tchene. Que louco. Ai, me metou a minha... É, dói às vezes, né? Eita, pô, foi lá no caneco. Nossa. Foi. Eita. E é gostoso. Bota o braço aqui dentro. Onde? Nossa, tem um... Ai, velho. Obrigado, meu Deus. O gato é como é dessa, é? Nossa, não sei se a dele tem esse plus aqui do caneco, não, viu? É good, viu? Ai. Caraca. Nossa. Caramba, velho. Que delícia, moleque. Sério. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Ô, louco, louco. A mãozinha. Deixa, deixa. Ô, louco, prensou. Pressionou, pressionou. Caralho, sério mesmo, bicho. Caraca, vai lá embaixo mesmo, agora foi. Foi no caneco? Foi. Tu viu? Ó, o braço que é gostoso, ó. Deixa, deixa, deixa fluir. Caraca. É good, deixa fluir. Na bunda? É. Que isso, hein? Essa na bunda eu nunca tinha visto. Voltou, voltou no caneco, voltou no caneco. Voltou no caneco aqui, ó. Eita. Não, pô, acabou as mensagens, cara. Acabou as mensagens, né? Pô, é brincadeira, pô. Que fica o caceta, velho. Tá enchendo o saco aí, ô, torcedor de gringo do caramba, velho. Vamos apoiar, pô. Caraca, o que é isso? Ah, tamo junto, velho. Agora na China? É. Porra, tem gente tirando foto com o BT. É, então, ó lá. Vai tirar foto comigo com a do Rô. Eu acho que confundiram com o lutador de sumô famoso lá do Japão. Tirando foto comigo com a do Rô. Achou muito... Deu pra ver que o velho me achou muito bonito, velho. Na China é atração, velho. Ele ficou muito na agulha. Na China é atração, velho. Ainda caiu mais uma granada, né? Ainda caiu uma granada dele. Esse deck, ele matou mais um. Ele matou o cara que tava atrás do maluco. Pô, isso aí vai ter que ter replay, velho. Esse cara que ele matou... É, porque um jeito de você diminuir o trânsito da cidade é você diminuir carro. E um jeito de você diminuir carro é você tornar mais caro a vida de quem quer ter um carro, não é isso? Sim. Pô, pra acabar o trânsito de São Paulo, basta cobrar aí um cem pau na placa, tibão. Ótima ideia, mano. Muito boa. Põe só um pouquinho pra cima e balança. Põe só um pouquinho pra cima e balança aí. Calma, calma. Põe um pouquinho pra cima. Balança aí, velho. Balança. Calma, não balança. Deixa a física agir. Balança agora. Balança agora. Bora? Vai explodindo, não aponta pra ninguém não. Pra cima. Vai, solta aqui assim, ó. Solta aqui pra cima. Vai, vai. Aaaaaaayyyy. O caralho. Não é que a gente tem que beber, mano. O cara acabou. Pô, não é pra tomar banho. Um brinde aí, ó. Uma gotinha pra cada. Vai, compartilha. Que isso? Uma gotinha pra cada. Que isso? Pega outra, pega outra. Lagou na hora do jogo Depois lagou na hora do replay Então não é alguma coisa Da transmissão Os caras já estão Completando Os caras já estão completando As frases do Snowzinho Acho que até Sub inconscientemente Tá ligado? O Snowzinho grita Alguém já grita linda caralho Não dá Não dá Prova, prova Go, stop Peraí Aí go Não, não Caramba, que good é essa? Caramba Pode ir lá Ele falou, vai, vai embora Vai embora Cuidado, irmão Derruba O que é isso? O que é isso? Caramba Muito rápido, velho Caramba Agora na subida Vamos ver na subida Vem Que? Vem sem dó Vem sem dó Todo dia fazendo isso Tá arrastando Tá arrastando Deixa eu fazer Meu preço Ok Meu preço Ok, meu preço É o que é o meu preço Ok? O meu preço Ok Meu preço Brasileiro Que é o meu preço O meu preço Ronaldinho Etc Ok O meu preço Ok Oh, você conhece aqui. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Você é inteligente. Saiu pelo mesmo preço, rei. 120. Porque o seu amigo pode ser chinês. Rei. Real, eu pensei que era 240. Que negociação é essa, cara? Ok, meu preço. Ah, eu não quero antes. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero isso aí. Meu preço. Loco, louco. Loco, louco. E o que é isso, meu amigo? Tenho, tenho. Pipoca. Pipoquinha. Game 13, Imperial 5. Olha aí a comemoração, ó. Só no som, ó. Pé de música! Pé de música! Pé de música! Pé de música! Nossa! Uma, duas, três, quatro! Mil meses! Teregia! Oh, caraca! Um excelente, caraca! A porra! O God intrigante que eu fiquei... Foi muito mais o som do que ter a imagem e não ter o som.